Tá mal falação, vai aqui na favela, tá mal falação, vamo pô aqui na favela Essa filha da Nid, tempo não trepa, essa filha da Sonia O tempo na trepa é só filha da N ruled O tempo na trepa é só filha da sono O tempo na tapas é filha da Sony O tempo na trepa é só filha da Sony Ent turbines Trê bona peda masô t'o t Regular Vai Mó bololô capiranha, mó buchicho na favela Ficou conhecida a rainha do trepa 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 no pau Gabriela Trepa no pau Gabriela Trepa no pau Gabriela Jair Gustavo da VS, Jair Gustavo da VS, Jair Gustavo da VS Que fumada porra, tô, que fumada porra, tô Jair Gustavo da VS Tá mal falação, vai, aqui na favela Tá mal falação, vai, vai, aqui na favela Essa filha da Neide, trepa na pepa, essa filha da Sony Trepa na pepa, essa filha da Neide Trepa na pepa, essa filha da Sony Trepa na pepa, trepa na pepa, trepa na pepa, trepa na pepa Trepa na pepa, essa filha da Neide Trepa na pepa, essa filha da Sony Trepa na pepa, essa filha da Sony Trepa na pepa, essa filha da Sony Trepa na pepa, e pirabuda, tô abertado Tô gravinha, que eu tô te falando E ela vai Mó bololo capiranha, mó bochicho na favela Ficou conhecida a rainha do trepa 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 no pau, Gabriela Trepa no pau, Gabriela Trepa no pau, Gabriela J.U.T.A.V.S. 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 Que fumada foi o rato J.U.T.A.V.S.